Epa, foneira apaixonado, essa vai pras tem vozinhas do meu coração, puxa o pole, safoneiro! Eu amei demais, uma mulher que só soube me fazer sofrer, sei, foi difícil demais, aceitar tudo isso, amor, por gostar de você. Você é o grande amor, da minha vida, só você é a saída, pra acabar com essa solidão. E se eu mude nós dois, nunca foi esquecido, se pra você eu sou o escolhido, amor te dou meu coração. Vem, vem pra mim, meu amor, quero você, o tempo passa, mas não consigo te esquecer. Vem, vem pra mim, meu amor, quero você, o tempo passa, mas não consigo te esquecer. Esse é o goleirão, é o goleirão, da menina de goza, o tempo no forró, emilson viana. Você é o grande amor, da minha vida, só você é a saída, pra acabar com essa solidão. E se eu mude nós dois, nunca foi esquecido, se pra você eu sou o escolhido, amor te dou meu coração. Vem, vem pra mim, meu amor, quero você. Vem, vem pra mim, meu amor, quero você, o tempo passa, mas não consigo te esquecer. Vem, vem pra mim, meu amor, quero você. Essa mulher, para mim é um tormento, não sai do meu pensamento, vive a me fazer sofrer. Você vive, transformando a minha vida, e eu de cabeça erguida, mas sofrendo por você. Pra ganhar o seu amor, eu sou capaz, pra mim você é demais, não tem como te esquecer. Com essa mulher, tô de cabeça erguida, pois essa mulher bandida, nunca mais vou esquecer. Com essa mulher, tô de cabeça dividida, pois essa mulher bandida, é a razão do meu viver. Mulher bandida, pra quem me vê na solidão. Você é bandida, mas é a preferida do meu coração. Mulher bandida, pra quem me vê na solidão. Mulher bandida, pra quem me vê na solidão. Você é bandida, mas é a preferida do meu coração. Mulher bandida, pra quem me vê na solidão. Esse é o forró, menina de idosa, o tempo do forró. Mulher bandida, pra quem me vê na solidão. Essa mulher, para mim é um tormento, não sai do meu pensamento, vive a me fazer sofrer. Você vive, transformando a minha vida, e eu de cabeça erguida, Mas sofrendo por você. Pra ganhar, do seu amor eu sou capaz. Pra mim você é demais, não tem como te esquecer. Com essa mulher, tô de cabeça dividida, pois essa mulher bandida, nunca mais vou esquecer. Com essa mulher, tô de cabeça dividida, pois essa mulher bandida, é a razão do meu viver. Mulher bandida, pra quem me vê na solidão. Você é bandida, mas é a preferida do meu coração. Mulher bandida, pra quem me vê na solidão. Mulher bandida, pra quem me vê na solidão. Mulher bandida, pra quem me vê na solidão. Você é bandida, mas é a preferida do meu coração. Oh, mulher bandida. Mulher bandida, pra quem me vê na solidão. Eita! Esse é o recado que eu dou para as tiglasinhas do Brasil. Cuidado com os homens casados! Eu acho que ela não sabe que eu sou casado Mas sabe que eu tô por ela muito apaixonado Não gosto de me lembrar dessa situação Se ela souber e não me der perdão Vai ficar difícil pro meu coração Porque eu tenho muito medo da separação Aqueles momentos de amor e paixão Ela teve a verdade e vai virar solidão Meu Deus, como é muito triste esse meu viver Sabendo que é muito errado gostar de você Gostar de você é muito ruim para o seu viver Porque sou um homem casado Mas os meus sonhos é viver com você Gostar de você é muito ruim para o seu viver Porque sou um homem casado Mas os meus sonhos é viver com você Eita, esse é o forró Menina Negosa O nego do forró E eu sou o viado Meu Deus, como é muito triste esse meu viver Sabendo que é muito errado gostar de você Gostar de você é muito ruim para o seu viver Porque sou um homem casado Mas os meus sonhos é viver com você Gostar de você é muito ruim para o seu viver Porque sou um homem casado Porque sou um homem casado Mas os meus sonhos é viver com você Porque sou um homem casado Mas os meus sonhos é viver com você Eita, forró gostoso Como é bom gostar de quem gosta da gente Eu sei, eu sei, eu sei Por que você me deixou Por que fez isso comigo Vou embora e me abandonou Eu sei qual a razão De tudo isso que aconteceu Mas não quero que você saiba Senão nosso amor se acaba Aí quem perde sou eu Meu amor Quero ter você comigo Eu não mereço esse castigo A você eu dei valor Coração, sofro tanto por você Quase acabo com o meu viver Quase acabo com o meu viver Mas você ainda é meu amor Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Qual a razão Qual a razão de tudo isso que aconteceu Qual a razão de tudo isso que aconteceu Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu tenho A você eu dei valor, coração, sofro tanto por você, quase acabo com meu viver, mas você ainda é meu amor. É no som dessa sanfona É no som dessa sanfona que vamos entrar É no som dessa sanfona que vamos cantar É no som dessa sanfona que vamos parar É no som dessa sanfona que a gente vai dançar Nos festas de vaquejada, em dia de forrosada, a hora mais esperada é do conjunto chegar Pra ver se o sanfoneiro vem primeiro derradeiro, pra tocar com os forroseiros, pra moda o povo dançar É no som dessa sanfona que vamos entrar É no som dessa sanfona que vamos parar É no som dessa sanfona que a gente vai dançar A noite logo bem cedo, o salão todo lotado, tá rodando um apressado para o forró começar Começa o sanfoneiro, no forró bem brasileiro, o povo lá no terreiro tá doido pra forrosar É no som dessa sanfona que vamos entrar É no som dessa sanfona que vamos parar É no som dessa sanfona que a gente vai dançar É no som dessa sanfona que a gente vai dançar É a menina tem goza e me uspiana, botando pra quebrar Quando deu a meia-noite, não podia tá melhor Arrochado no forró, tava um homem e uma mulher Gritando muito contente, botando pra esta arrebada Acordida, raquejada, cê já sabe como é É no som dessa sanfona que vamos entrar É no som dessa sanfona que vamos cantar É no som dessa sanfona que vamos parar É no som dessa sanfona que a gente vai dançar Já gritando a madrugada, o povo todo suado Vem polícia e delegado, doidinho pra se matar Que nada de arenga, nem ninguém pra discutir Mas só vão sair daqui quando o forró terminar É no som dessa sanfona que vamos entrar É no som dessa sanfona que vamos cantar É no som dessa sanfona que vamos parar É no som dessa sanfona que a gente vai dançar O negocinho bom, venera sanfoneiro A noite de forrosada, tradição na vaquejada Agora com muita saudade, vou ter que finalizar Cheguei o dobro da festa, que é um cava a primeira Pra banda tocadeira, ele vinha apresentar Chega meu filho Opa, cheguei, vou apresentar um músico Sanfoneiro, tu se acreditou com a escadaria Então puxa e vou lhe ver O homem é bom mesmo, o homem é bom Agora eu quero ver se o guitarrista sabe tocar Toca uma lavada aí pra mim ver Toca, toca, homem, eu tô pra grande, bora É, foi mais ou menos, eu gostei Agora eu quero ver se o contrapartista se acerve Em tocar a marca dos marinheiros Bora meu filho Pega o som desse teclado que a gente vai dançar Vem que me disseram que o homem é bom mesmo Agora deixa eu ver O cara dos teclados, será que ele sabe mesmo? Pega o som desse zabomba que a gente vai dançar Isso meu filho, isso aqui é tecladista caceteiro Agora vamos agora o cara dos zabomba Chegue zabomba, cheguei O homem é bom Mas o único defeito dele é que ele só toca com a mão A outra é assim, guardado no bolso Agora vamos pro cara dos dois pauzinhos Bata nesse tambor, bata nesse tambor com força Vai, vai O baterista esvaga só que bom Aliás, o conjunto todo é muito bom Nilsoniana, quero fazer os contratos com você De novo aqui pra minha festa Vamos começar baixinho lá atrás Eu gostei demais do seu conjunto Gostou mesmo seu goré Gostei Então minha gente, obrigado por tudo Até o nosso próximo encontro que não está tão distante Se bem próximo, tchau E na vingança Tudo junto Nosso caso rolou de uma vez só De repente O que era já não era mais A cabeça mudou outra cara Outra forma de ter e sentir O que antes eu não entendia Agora é ouro pra mim A cabeça mudou outra cara Eu tô fora e não vou mais sair O que antes eu não entendia Agora é ouro pra mim Amor é assim Lindo Tô que nem criança Tô de alma limpa Com você por perto Tô mais longe ainda Hoje eu quero luz de sol e mar Nova Nova Renovado a força Tô feliz a vida Sobre o seu domínio Tô mais forte ainda Não há nada fora de lugar Todos juntos Nosso caso rolou de uma vez só De repente O que era já não era mais A cabeça mudou outra cara Outra forma de ter e sentir O que antes eu não entendia Agora é ouro pra mim A cabeça mudou outra cara Outra forma de ter e sentir Eu tô fora e não vou mais sair O que antes eu não precisava Agora é ouro pra mim Amor é assim Tô lindo Tô que nem criança Tô de alma limpa Com você por perto Tô mais longe ainda Hoje eu quero luz de sol e mar Nova Renovado a força Tô feliz a vida Sobre o seu domínio Tô mais forte ainda Não há nada fora de lugar Que lindo Tô que nem criança Tô de alma limpa Com você por perto Com você por perto Tava esperando você pra falar Quanto te amo e que quero voltar E que deve mais uma vez perdoar Meus dias são tristes sem você Como pensei que pudesse viver Distante Tão longe de você Tão longe de você Oh baby É tão difícil acreditar Pois o seu amor Parece estar Muito além de mim Sem fronteiras Como vou perdoar Como vou perdoar As vezes somos vítimas dos sonhos Coisas que achamos impossível fazer Ilusão Não posso te perder Não posso te perder Oh baby É tão difícil acreditar Pois o seu amor Parece estar Muito além de mim Sem fronteiras Como vou perdoar Melchon Viana E menina de goza Botando pra quebrar Oh baby Aprende o amor Mas o seu amor Foi ilusão Como acreditar Peço perdão Como vou perdoar Acredite no amor Mas o seu amor Foi ilusão Como acreditar Peço perdão Mais uma vez perdoar Meu amor Pronteira Pronteira Acredite no amor Mas o seu amor Peço perdão Dessa vez Sem ilusão E na quem gosta Acreditei no seu amor Vivi pra esse amor Pra nunca acabar E agora você vem Dizendo que acabou Que feliz Sem me deixar Se fomos tão felizes Por que nos separar? Pra ter você sempre comigo Vou ter que imaginar Aceite o meu amor Ou se não será apenas Um elo perdido Até o último momento Eu te perdirei Aceite o meu amor Aceite o meu amor Se não será apenas um elo perdido Até o último momento Eu te perdirei Aceite o meu amor Aceite o meu amor Eu te perdirei Eu te perdirei Eu te perdirei Aceite o meu amor Eu te perdirei 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 Sem você, meu grande amor Como fico as noites quentes de amor As coisas lindas que falou Vem me ter em teus braços Me usa, por favor Meu amor, não se foi Vem pra mim, me faz feliz Meu mundo é você Meu amor, vem me aquecer Foi demais, eu e você Noites quentes, como esquecer Me leva ao céu Meu grande amor Sou sua réu Sou sua réu Menina bengosa O deimbo de forró Em meu soviado Como fico as noites quentes de amor As coisas lindas que falou Vem me ter em teus braços Me usa, por favor A paixão A paixão vive em mim Meu amor Não dei adeus Como esquecer Estou aqui Estou aqui Apaixonado por você Eu sei Eu sei que estou Eu sei que um dia vai voltar Por isso, amor Eu sei que um dia vai voltar Eu não quero te perder Eu não quero te perder Meu ciúme por você Tem que chegar ao fim Eu não quero te perder Eu não consigo esquecer Você Amor Apaixonado por você Eu sei Eu sei que um dia vai voltar Por isso, amor Vou te esperar A minha vida é um sofrer Mas não importa Eu quero é você Meu amor Vou te falar Sabe que o meu lugar É viver junto a ti Eu não quero te perder Meu ciúme por você Tem que chegar ao fim Eu não quero te perder O meu ciúme por você Tem que chegar ao fim Eu não consigo esquecer Você Amor Apaixonado por você Eu sei Eu sei Eu não consigo esquecer Você Amor Amor Apaixonado por você Eu sei Eu sei